Oi gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um provador C&A repleto de novidades. Lembrando que tem o nosso código da consultora, o Jusceli Batista, para 10% off em compras acima de R$ 150. Aproveitem porque esse desconto é maravilhoso, ajuda bastante. Fiquem ligados que sempre tem muitas novidades por aqui. E eu vou começar falando desse conjunto, um tom de laranja muito bonito. Tem esses botões aqui na parte da frente. A calça tem esse bolso aqui. E eu achei que vestiu super bem. Vou mostrar a parte de trás para vocês. Ok, um tênis para ficar um look bem confortável. Esse tênis aqui, gente, ele é lindo. Ele tem uns detalhes no bege. Olhem só na parte de trás. Achei maravilhoso. Até o cadarço dele também tem esse detalhe. E tenho mais um look aqui, um vestido agora C&A. Lindo, do jeito que eu sei que vocês amam. É um vestido com decote coração. Você tem como usar a manga assim também, para cima. Fica mais ajustado aqui na cintura. Tem essa fenda aqui na parte da frente, que traz um destaque muito especial. Vou mostrar aqui a parte de trás para vocês. Tem essa opção de bolsa aqui, num azul bem clarinho, que ficou um tom sobre tom. Linda a bolsa, gente. Gente, eu amei. Ela tem a alça na lateral, que você pode versatilizar. E eu coloquei com essa sandália nude aqui, bem basiquinha, daquelas tem que ter. Porque sempre funciona para você ficar mais alongada, mais elegante também. Sem contar que esse salto, o bloco, ele é muito confortável. Então, já fica a dica aí para você ficar elegante e com muito conforto. E aí, gostaram desse look? Estou notando que as cores, elas estão voltando devagarzinho, mas já estão, pelo menos aqui, na C&A. Gente, eu amei essa blusa laranja. Ela tem um tom bem vibrante. Linda demais. Aquele tecido bem fresquinho, sem complicações para você usar aí durante o dia. Serve como base para você usar também por baixo de blazer, de jaqueta. Então, é uma blusa que você usa sempre. Interessante ter sempre dessa blusa branca e preta e uma colorida para você ficar com o seu guarda-roupa aí bem antenado. E eu amei também essa calça. Olhem o detalhe do cinto. Achei incrível. Ela vestiu super bem. Tem bolso aqui na lateral. É linda demais. Vou mostrar aqui a parte de trás para vocês. Eu achei que ela vestiu super bem. Detalhe para a sandália. Novidade linda que eu encontrei aqui na C&A. Tem duas fivelas na lateral. E eu amei com essa roupa aqui. Uma dica aí de sandália para vocês usarem bastante. E aí? O que vocês acharam? Gostaram desse look? Tenho aqui um look mais arrumado para vocês, para trabalho. E eu achei lindo, gente. Olhem o detalhe da camisa. Muito linda com esses detalhes aqui. Cheio de um pozinho. E ela tem um botão aqui na parte da frente. Fica bem certinho no corpo. Possui elástico no punho. E aí, para ficar um look bem formal, decidi colocar essa calça. Uma calça preta, básica. Tem que ter. Que você não usa só para trabalhar. Você pode colocar uma t-shirt e transformar esse look em um look um pouco mais casual. Então é uma calça que, independente do estilo, é interessante você ter. Colocou uma t-shirt e um tênis, você já tem um look totalmente diferente. E vários outros também. Ela tem esse cinto aqui. Ela vestiu super bem. Ela tem, na parte de trás, elástico. Ficou certinho no corpo. Peguei essa bolsa aqui. Muito linda. Tem um zíper na parte de dentro. E aí, coloquei essa sandália. Bem fácil de usar. É aquela sandália estilo mule. Eu gosto bastante dela. Já peguei outras vezes. Eu acho que ela tem na clarinha também. Que funcionaria muito bem aqui também. E aí, o que acharam desse look? E aqui, eu tenho mais um look pra vocês. E esse eu amei. Amei demais esse look. Essa blusa tem esse detalhe na gola aqui. Bem diferenciado com uns... Como posso dizer? Babados. Fugiu. Tem aqui na parte de baixo também. E na manga. É estilo um túlio tecido. E eu gosto bastante dele. Eu achei essa cor lindíssima. Ficou excelente pra usar com essa calça preta. Que eu aproveitei que eu estava pra mostrar pra vocês a calça que tem no cinto. Ele é muito confortável. Ela tem elástico na parte de trás. Então, ela fica certinha no corpo. A sandália. Que eu já mostrei pra vocês. Linda. Maravilhosa. Funcionou super bem aqui com esse look. Porque a blusa é do mesmo tom da sandália, né? Então, fez um look bem harmonioso. E aí? Vocês gostaram também? Tenho aqui mais um vestido C&A pra mostrar pra vocês. Esse aqui também. Novidade, gente. Esse tem o tecido todo listrado. Tem um laço. Que você pode fazer uma amarração também com um nozinho. Tem o lastex na parte da frente. E na parte de trás também. Tem o babado na parte de baixo. A sandália eu escolhi a nude. Enfim, um vestido lindo. Dá pra colocar uma jaquetinha por cima também. E a opção dessa bolsa aqui. Que ela é linda. É um tom de azul um pouco mais claro que o vestido. Mas funciona super bem aqui. Eu gostei bastante dela. E ela tem também a alça maior que você consegue versatilizar do lado ou na lateral. Vou mostrar pra vocês esse vestido branco. Lindo demais. Olhem só o detalhe. Que ele tem, gente. No tecido. É perfeito. Tem esse detalhe aqui com a manga com o babado. A parte de trás pra vocês vestiu super bem. Tem um forro que vem até aqui. Então ele não fica com aquele detalhe aparecendo. A parte de baixo. Eu usei com essa sandália aqui. Combina com tudo. E tem até aqui. A gente vai pegar pra vocês. A opção com essa bolsa. Que também dá super certo. Essa bolsa azul aqui. Trouxe um detalhe muito especial pro look, né? E aí? Gostaram? Eu tenho aqui, gente. Mais um look pra vocês. Da C&A. Bem diferente esse vestido aqui. Olha só a manga. Super diferenciada. Com esse detalhe aqui mais aberto. Mas o caimento fica bonito. Ele tem os botões aqui na parte da frente. E tem essa amarração aqui com o transpasse. Vem essa parte aqui que você faz uma amarração aqui na lateral. Coloquei a sandália nude que combina com tudo. Maravilhosa. A estampa dele também. Muito elegante. Vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. Eu achei que vestiu super bem. Enfim. A aposta aí de um vestido bem diferente. Pra vocês. Um vestido chemise. Que é um verdadeiro investimento. Um vestido como esse. Você pode usar pra trabalhar. Aberto. Com um look por baixo. Só pra fazer uma sobreposição bem estilosa. Dá pra você usar na praia. Já imaginei na praia. Com um maiô preto. Vai também ficar lindo. Pode usar abertinho na parte de baixo. Com um short. Também fica bem estiloso. E vem de botão até na parte de baixo. E aí eu vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. Vestiu super bem também. A bolsa escolhida foi essa aqui. Uma bolsa preta. Bem básica. Sem muitos detalhes. Do jeito que eu gosto. Coloquei essa sandália preta. Ela é bem delicada. Tiras finas também. O que deixa o look um pouco mais elegante. Mais sofisticado também. Mais um vestido pra vocês. Que simplesmente eu sei que vocês amaram. O verde que eu postei do mesmo modelo. Ele realmente vale a pena. Ele é lindo demais. Veste super bem. Vou mostrar aqui os detalhes pra vocês. Ele tem uma costura aqui na cintura. Na lateral também aqui com uma fenda. E na parte de trás tem o lastex. Tem o lastex na parte de trás. Que funciona muito. Pra deixar o vestido bem confortável. E aí coloquei com a sandália. Estilo mule. Essa sandália é muito fácil de colocar nos pés. E sair andando com ela. Eu gosto muito. Porque eu tô sempre na correria. E aí coloquei essa bolsa. Bem basiquinha. Que é linda também. Vou deixar link de tudo aqui pra vocês. Tá bom gente? E aí? Gostaram? E tenho aqui gente. Um macacão agora. Pra mostrar pra vocês. Que eu achei lindo. Ele é perfeito. Tem esse detalhe aqui com amarração. Na parte da frente. Alças mais fininhas. E fica bem ajustado aqui na cintura. E aqui ele abre um pouquinho. Porque tem essas pregas. Que eu tenho a parte de trás. Pra vocês. E coloquei com um tênis. Esse aqui. Pra deixar o look bem assim despojado. Bem confortável também. Até porque ele é um macacão muito confortável. Que essa parte aqui mais soltinha. Traz esse diferencial. E aí? Gostaram?